O treinamento é pesado, como o Roca falou, extremamente pesado. Só para vocês terem uma ideia, no curso de caçador, estágio de caçador de operações especiais, o ECOE, é um mês e meio. Mês e meio de curso, pau dentro, muito tiro, muito treinamento, muito adestramento, muito papiro, muito banquinho, sala de aula, muito estande de tiro. E no final disso tudo, você passa por um teste. Você é levado a uma atividade física intensa, você faz vários exercícios, depois você sobe uma estrutura onde você tem que fazer um tiro a 100 metros numa superfície que é uma moeda de R$ 1,00. Você tem que botar três tiros ali. Se você errar um desses tiros, você está desligado, porque é o tiro mais importante do caçador de operações especiais, que é o tiro federal, que é o tiro do contra-terror. Ele não é feito tranquilamente. Não é um tiro feito, ele é o estresse. Além do estresse físico, o psicológico. Você está numa prova que você passou um mês e meio ralando e se você errar um tiro daquele ali, tudo bem. Você faz três tiros de ensaio e depois vai para o real. Até mesmo para esquentar o cano, fazer o tiro a cano quente, que é uma outra história. Mas enfim. E ele tem essa pressão, além do esforço físico que ele fez. Ele está em posição, a respiração está lá em cima e ele tem um tempo para fazer esse tiro. Detalhe, ele tem um tempo para fazer esse tiro. E o tempo, você não recupera, você não volta calma. Você atira e aí tem toda uma técnica para você não expandir peito e tal. Mas enfim. Então, não é fácil. Não é só confete, não é só ser superstar, não. E outra coisa, quando você está em posição, para você engajar alvos à frente, você se expõe. Você bota pelo menos a cara ali atrás da luneta. E o inimigo está atirando. E às vezes são várias fontes. Às vezes tem vários setores atirando em você. E você tem que pegar um por um, se expondo. Então, você é o elemento mais visado. Normalmente, quando a força adversa, quando o bandido, quando a força adversa atinge um sniper, um caçador, esse cara, ele cresce na hierarquia lá dentro. Porque ele, aí sim, né? É o contraponto. Ele eliminou um alvo altamente compensador. Então, não é só glamour, não. É muita relação e muita exposição ao risco. Eu não gosto muito de participar em competições particulares. Meu foco é a instrução. Porque competições particulares tem muitos atiradores bons. Civis, né? Civis, que eu estou falando. É o equipamento deles. Se eu for comparar com o fuzil das forças de segurança, vão dar de 10 a 0 o fuzil desse atirador. Então, ele está ali, prepara logo sua munição, prepara tudo, vê ponta por ponta, prepara tudo. Tem um fuzil super top preparado para isso. Mas a questão é a seguinte. Atirar deitado, paradinho, é uma coisa. Atuar sob pressão é muita. Porque vamos botar... Abater um alvo... Sob pressão, porque é o seguinte. É diferente na competição que você não deu alvo. Você tirou a vida de alguém, né? Imagina a situação de um atirador policial. Imagina a situação de um atirador policial. O que que acontece? Qual é a pressão que ele está ali? É o nome dele. É a vida da família dele. É o nome da instituição dele. Envolve tudo isso. Imagina a pressão que ele sofre para isso. Porque se ele errar esse tiro... Primeiro é o nome dele. Quem vai sofrer com isso? A família. Quem vai sofrer com isso também? É a instituição. Se ele errar esse tiro. Então é uma pressão muito grande. Entendeu? Você trabalhar em situações em que você está lidando com vidas... Não é nada fácil. O... O Samuels está falando... Ah, o glamour de ser atirador. Cara, eu não vejo muito glamour. Por que que eu não vejo glamour? Cara, eu não vejo... Vamos dizer assim... Orgulho de tirar uma vida. Não vejo orgulho de tirar uma vida. A gente faz o que tem que se fazer. Por necessidade de salvar uma vida. Mesmo que para essa tenha que tirar uma. Então eu acho que não é orgulho... Você carregar isso aí nas costas. Porque ninguém sabe o fardo que a gente carrega nisso aí. O mundo acha que é bonito. Mas ninguém nunca viu... Cara a cara o inimigo assim... Dando tiro em você e você atirando nele. É orgulho? É orgulho? O que leva isso aí? Por exemplo, nos Estados Unidos... É o índice de... De soldados que tem estresse pós-traumático. No Brasil... Mesma situação. Então se você não tiver um psicológico preparado para isso... Cara, são coisas que você vai carregar pelo resto da vida. Então falar... Tirar uma vida não tem nada de orgulho em tirar uma vida. Tem orgulho em salvar vidas. O que a gente faz... Foi a missão que a gente se determinou a fazer. Foi o trabalho que a gente desenvolvemos. Foi aquilo que a gente foi adestrado para fazer. Então... A gente trabalha de acordo com as situações. Então... Se muita gente acha assim... Ah, eu vou ser atirador. Que você isso, você aquilo. Que é glamour. Cara... Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é que tem a sua cabeça a prêmio. Ele não sabe o que é ter um colega que morre do seu lado. Ele não sabe o sofrimento das famílias. Então... O pessoal pensa que é bonito. Todo mundo quer ser, mas ninguém quer pagar o preço. É o que eu falo. Ser atirador... Não é nada fácil. Todo mundo quer ser, mas pagar o preço ninguém quer. Estou errado, São Bruno? Não. E aí... Dá destaque para essa diferença, né? O cara, às vezes... Ele é um... Melhor atirador de precisão. Porque ele tem um bom equipamento. Ele está num ambiente civil. Num ambiente de competição. Coisa totalmente diferente. É você olhar no fundo do olho do inimigo. E abater uma vida, né? Fala aí, São Bruno. É... O que ocorre é o seguinte. Aquilo que eu estava falando, né? E quanto ao glamour, o glamour fica do lado de lá. A gente não se sente assim. Mas daquilo que eu estava falando, né? Todos esses vetores, né? Caçador, sniper, spotter, atirador designado, são todos atiradores de precisão. E eu falava, né? Que todos são atiradores de precisão. E nem todo atirador de precisão será necessariamente um desses atiradores. Um desses vetores. Ok? Por quê? Porque tem outras coisas que envolvem isso aí. Bom, para eu ser um atirador de precisão, eu preciso ter, obviamente, aparelhado fisicamente. Para isso, eu tenho que ter olhos, enxergar relativamente bem. Eu tenho que ter braços, dedo que aperta o gatilho e, obviamente... A gente está de óculos, mas é porque a gente já está velhinho, tá? Né? E é bom ter o dom, né? E também, obviamente, os meios. Então, ali eu consigo começar a atirar com precisão. Ok? Então, eu consigo pegar, por exemplo, um atirador talentoso, com um bom treinamento, levá-lo até um pódio olímpico. Ser um campeão olímpico. Eu consigo isso. Eu que eu digo, um bom treinador consegue isso. Não necessariamente eu vou tirar esse cara de um pódio olímpico e vou levar para o combate e ele vá cumprir missão. Porque é uma atividade que envolve muitos outros atributos. Muitos outros. Eu poderia dizer aqui resiliência, rusticidade, adaptabilidade, responsabilidade e outros. Mas o principal, que é muito difícil de detectar, extremamente difícil de detectar, que é a propensão para matar. Porque ninguém pode dizer, eu posso matar até o dia que ele é posto à prova, ele é testado. Então, enquanto o atirador de precisão, o atirador civil de precisão, ele está lá num ambiente controlado, num estande, ele tem hora para chegar, hora para sair. Se ele estiver com o saco cheio, ele vai embora para casa. Ele tem água ali, tem todo o conforto. Como eu disse, ambiente controlado. Ele tem uma responsabilidade, a única responsabilidade dele, numa competição, é pelo resultado, não é um resultado morte, enfim. Ao mesmo passo, ou o caçador, a missão, o fim dele, é matar. Então, ele vai passar por uma seleção, ele vai passar por todo um treinamento, ele vai ser observado, ele vai ser forjado, ele vai ser testado, mas a única coisa que não dá para verificar nele, nem pelos mais experientes instrutores, é se ele tem disposição, se ele vai matar. Não tem como. Nem ele pode dizer, eu posso, eu tenho condições de matar. Porque isso é algo que está dentro de você e é na hora que você vai fazer ou não.